Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais scout para vocês E hoje é dia de analisar centroavante que está com negociações para reforçar o cruzeiro Estamos falando de Rafael Silva, 29 anos de idade que estava jogando no futebol da China E chega para ser mais um atleta celeste no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação da raposa Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV e deixar o likezinho do vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Rafael Silva Na temporada 2021 Lembrando, mais uma vez Que o atleta tem 29 anos de idade 1,79m Estava jogando pelo Wu Han Zhao Equipe do futebol chinês Que está nesse momento na primeira divisão da China Vamos lá 5 partidas na temporada passada Nenhuma delas como titular 1 gol marcado Nenhuma assistência 1 passe para a finalização 3 arremates 33% acertaram o alvo Ou seja, uma bola Que foi a que ele marcou o gol Despeito sua posse de bola em média 12,7 vezes A cada 90 minutos Um número relativamente alto Concentro avante Ganhou 40% das disputas de bola por cima Sofreu 3 faltinhas e não tomou nenhum cartão Nem amarelo, nem vermelho Na temporada passada Torcedor da Raposa Agora eu quero saber de você Quem é que você me diz Sobre esse quadrinho da temporada 2021 Aproveita para deixar o like Se inscrever no canal Isso também é muito importante Claro que eu vou dar a minha opinião Sobre esses números Mas antes preciso trazer para vocês Promoção na Centauro Pessoal com o cupom FBSCOUT10 Você ganha 10% De desconto em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Tem inclusive a nova camisa do Cruzeiro Que está saindo na promoção Com esse cupom Tem essa bela camisa Que está aqui Atrás de mim Vou deixar para vocês o cupom E o link Para a camisa do Cruzeiro Na descrição do vídeo Para você poder aproveitar O nosso cupom Beleza? Rebobinando Retomando A nossa análise Quadrinho da temporada 2021 Pessoal Acho que ele por si só É praticamente auto-explicativo O Rafael Silva Praticamente não jogou Apenas 5 jogos Menos de 180 minutos Completos Dentro de campo Não tem muita coisa Para a gente analisar A temporada nos últimos 2 anos Lá na China Tem tido problemas sérios Em 2020 Teve a questão Da pandemia 2021 o campeonato Ficou vários meses parado Também por conta de problemas lá Financeiros Com as equipes Com as empresas Na China O Rafael Silva Também teve uma lesão muito séria Em 2020 Quando o campeonato ia voltar Por causa da pandemia Ele teve uma lesão no joelho Ficou cerca de 6, 7 meses parado Por conta disso Aí quando volta Retoma o ritmo O campeonato para Mais uma vez No futebol chinês Então praticamente Nos últimos 2 anos O Rafael Silva Não conseguiu entrar em campo Pelo menos Para animar um pouco A galera do Cruzeiro Ele volta a jogar no final do ano Estava jogando em dezembro De 2021 Então assim Clinicamente Ele já parece estar recuperado Mas claro que falta Ritmo de jogo Não dá para dizer que ele chega bem Não dá para dizer que ele chega bem Tecnicamente Nem fisicamente Porque praticamente não jogou Nas últimas 2 temporadas Tá bom? Se a gente voltar no tempo Para aquela última temporada Que ele conseguiu ter um mínimo de sequência Dentro de campo Qual foi o seu posicionamento? Qual a faixa do campo? Ele estava atuando Por onde ele deve jogar pelo Cruzeiro Caso seja contratado Em 2022 Chamo na tela Para a gente ver Mapa de movimentação Mapa de calor Pessoal do Rafael Silva Na temporada de 2019 A última vez que ele teve Uma mínima sequência de partidos Direto Dentro de campo E não deixa muito mistério Tá pessoal? É centroavante Centroavante de referência Claro que consegue se movimentar um pouquinho A gente percebe ali Como tem o final A entrada da área Tem até uma certa faixa De atuação Que é natural também Para o centroavante Sai para brigar no alto Com o zagueiro Sai para fazer um pivô Às vezes para abrir espaço Mas a tendência É que seja realmente Um homem de ar Não é um grandalhão Um cara de 1,79m Para até ser um segundo atacante Dependendo da ocasião Mas a princípio Chega para jogar no comando O ataque do Cruzeiro Não é um atacante Por exemplo De velocidade Um cara para jogar pelas pontas Ainda mais voltando De praticamente duas temporadas Beleza? Maravilha Filipe temporada 2021 Nós vimos que ele entrou pouco Em campo Mas como que foi? Num passado recente Ele teve pelo menos Nas últimas temporadas Algum grande momento No futebol da China Para justificar Essa contratação Chama na tela Para a gente ver Pequeno histórico Na carreira Pessoal As últimas quatro temporadas De Rafael Silva Como atleta profissional Considerando partidas oficiais Vamos lá Temporada de 2018 Já pelo Wu Hanzau Da China Ele deixa o futebol japonês Onde eram os grandes artilheiros Do futebol asiático Vai para o Wu Hanzau Que à época estava Na segunda divisão da China Beleza? E faz 23 jogos todos Como titular E marca incríveis 23 gols Porque são uma média sensacional De um gol A cada 87 minutos Com uma média dessa No futebol brasileiro Viraria tranquilamente O artilheiro da temporada Mas claro Que a diferença técnica É considerável Além de estar na China Estava na segunda divisão Do futebol chinês O Hanzau sobe nessa temporada Em 2019 Já na primeira divisão O Rafael faz 15 jogos 11 como titular E marca 8 gols Uma média muito boa também De um gol A cada 132 minutos Isso é levar menos Que duas partidas Bem menos até Que duas partidas Para balançar a gente Aí tem esse problema Todo da pandemia Como eu falei Quando ia voltar Ao campeonato Mais ou menos em março Fevereiro de 2020 Tem a pandemia Para quando o futebol Ia retornar Ele tem uma lesão séria No joelho E fica muitos meses Fora de combate E mais uma vez Sofre de novo Quando ia voltar em 2021 Que é a temporada Que nós já vimos O seu rendimento Também para O campeonato Ele só consegue voltar A jogar Em dezembro Faz aquele um golzinho Em 149 minutos jogados Como eu falei No início da nossa análise Ele vem de praticamente Duas temporadas Sem jogar Mas se a gente rebobinar Esse momento anterior De pandemia De lesões Vinha tendo Duas temporadas Foi bem em 19 e 18 Na China E foi muito bem também Em 2017 por exemplo No futebol japonês Também teve uma média Muito próxima de um gol Por partida Beleza? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A possível chegada De Rafael Silva Para reforçar o Cruzeiro Primeiro ponto Eu acho que ele chega Para ser reserva Do Cruzeiro O Edu vive grande fase O Edu tem tido Ritmo do jogo Tem marcado gols Eu acho que é uma vez O motivo Para algum jogador Chegar hoje E barrar o Edu O Rafael Silva De 2019 2018 2017 2016 É sim um bom reforço Para o Cruzeiro Ainda mais pensando Em segunda divisão Como ele não joga Há muito tempo Pessoal 2020 e 2021 São praticamente Dois anos Sem ter um mínimo De sequência Direito De partidas De gols marcados Não tem como dizer Que qualquer coisa Diferente Isso é uma aposta Uma aposta Até um pouquinho Arriscada Para o Cruzeiro Então é aquela Famosa oportunidade De mercado Mas temos que ficar de olho Porque a questão física A parte de confiança A parte mental Do jogador Também não está lá Essas coisas Temos que ficar de olho Se for o Rafael Silva De 2018 De 2019 De 2017 Belíssimo reforço Se for em 2020 E 2021 Não tem como a gente Avaliar muita coisa Porque esteve sempre machucado Ou com o campeonato Onde ele estava jogando Parado Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor da Raposa Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Dá minha opinião Se aproveitou O nosso cupom Lá na Centauro Conte-me tudo Aqui nos comentários Do vídeo Porque isso também Me ajuda demais Deixar o likezinho Se inscrever Compartilhar Não preciso nem dizer Mais uma vez também Que é fundamental Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout Por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profetias Podem valer Grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador Profetizando com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui dá jogo Com cotação sem igual